Seguinte galera, eu tinha falado que eu ia fazer um vídeo falando a respeito dos radicais, da esquerda radical Lembrando que eu não sou um radical, então eu vou dar a minha opinião a respeito deles E se vocês quiserem mais informação, aí vocês vão ter que ir atrás de canais que são radicais Eu indico aí o canal da Sabrina, do Tese Onze Tem o Revolushow também, que é um podcast muito bom, que eles vão falar do marxismo e tal, essa parte mais radical Tem o Sayada Matrix também, apesar dele estar ali no meio termo, radical e reformista Então tem essas três indicações que vocês podem estar buscando um ponto para se aprofundar um pouco no pensamento radical Lembrando que esquerda radical não significa, a esquerda seria, não necessariamente é uma esquerda violenta O que é o radical? Radical vem de raiz Então é uma esquerda que vai identificar a raiz do problema e vai atacar essa raiz E qual é a raiz? É o capitalismo Por isso que eles são esquerda radical, por isso que eles querem acabar com o capitalismo Porque eles identificam que a raiz do problema da nossa sociedade é o capitalismo E aí eu quero fazer uma analogia para você entender a diferença aqui do reformista e do radical Imagine que o capitalismo é um animal Ele é um animal que vai desenvolver um trabalho Lembrando que todo sistema econômico que nós temos, sócio-econômico, é criado pelos homens Homens, assim, pela humanidade, vamos dizer assim Para não ser sexista aqui, não ser machista, vamos lá Então, todo sistema sócio-econômico é criado por nós homens, como coletivos Não existe, tipo, feudalista de um homem só Não existe capitalismo de um homem só Então são sistemas sócio-econômicos que são criados pela sociedade inteira Beleza? Então existem vários tipos de sociedade E aqui vamos colocar um tipo assim, vamos trazer para a nossa analogia Existem vários tipos de animais Imagine que o capitalismo é um animal feroz Tipo um leão, imagina que ele é um leão Então a gente vai fazer um trabalho Um leão vai arrastar uma carroça Um leão consegue arrastar uma carroça Um leão tem força para arrastar uma carroça Só que ele é perigoso Se você dá um descuido ele te come Aí que está o problema Então vamos lá Eu estou fazendo uma analogia aqui bem porca Só para tentar explicar para vocês do jeito mais fácil possível Imagine que o reformista é o seguinte Ele vai falar assim Olha, o leão desempenha bem esse trabalho Porém, a gente sabe que ele é perigoso Então nós vamos colocar aqui um monte de aparatos de segurança Então nós vamos colocar coleira, focinheira Vamos cortar as unhas do leão Vamos tentar parar os dentes desse leão Então nós vamos fazer um trabalho de proteção Para que esse animal não nos fira Entendeu? Não nos coma, literalmente O raiz já vai chegar e falar assim Não, o leão não é o melhor animal para fazer esse serviço Nós temos outros animais que podem fazer esse serviço Então ele quer, tipo, trocar o animal Entendeu? No caso, o modelo socioeconômico E no caso, tirando aqui para os liberais O liberal já fala assim Não, vamos deixar o leão solto Tá ligado? Aí o leão vem e nos come É isso aí Bom, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham entendido Mais ou menos Beleza? Falou, galera Hashtag perdi isso aí Tchau Tchau Tchau